Aqui uma paisagem cheia de flores amarelas. Aqui agora, full of yellow flowers. Com meu amigo, do Amsterdã. Estamos caminhando para o Quartz Mine. Aqui vamos. Incrível essas flores. Está cheio aqui. Full, full, full. Sinado no osso. Sinado no osso. Sinado no osso é o nome da minha amiga. De Amsterdã. Andando aqui na Chapada dos Viadeiros. Walking the Chapada dos Viadeiros. Hot Paradise. Yes, Paradise. Nota Paradise. Não acredito que todas essas flores no pão são cristais. Quartz. Quartz. Cristal. Cristal. Todas essas pedras aqui são cristais. Cristal, 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 cristal. Uau, uau, uau. Cristal. Amazing place. Um buraco gigantesco. Um buraco gigantesco. Um buraco gigantesco. O garimpo. Lá em baixo, eles encontraram emeraldo. Esmeraldas. Em功. Esmeraldas. Um buraco gigantesco. Estátua. E começaram a explodir com dinamite esse buraco. E o governo veio e fechou o garimpo por causa disso. Por baixo do cristal, que é aqui é tudo cristal. Toda parte a parte que você olha aqui, as pedras são por baixo do cristal. Isso aqui. Cristal. E por baixo do cristal existe emerald. Onde tem emerald. Aqui. Ensinado. Come from Holland. To see the cross here in Hight Paradise. Cristal, Cristal, Cristal. E lá longe, far away, there's the city. Hight Paradise. Hight Paradise. Lá atrás, lá embaixo, lá longe. E aqui perto. Here close. Cristal. Quarto. Cristal, Cristal, Cristal. Cristal. Ah! What's the big one? This. So many. Look at this one. The Brazilian name is Drusa. I don't know English. I don't know. Drusa. Drusa. We have a lot of small quarts like this. Close together. Drusa. Drusa. I don't know. Maybe. It's really beautiful. If you don't have too much luggage to go to Europe. This can go inside our bag. The limit is 62 kilos. The bag luggage luggage. Two bags with 32. 64 kilos. I don't have too much luggage. I don't have too much luggage. I don't have too much luggage. Let the washer control. Yes. It's clear. 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 It's open. Holy crap. Look at this hole. Look at mine. I'll try. I'll go inside. Get some. Some violets. Oh yeah. Oh yeah. I'll get the dinamo stone. Okay. Are you better? Is that a new place done? You have a new place? Yes. But you can go there. Another day. And. Take a bath. Down. 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 Down.